Aí galera, é o seguinte, tá rolando evento base perdida, só que aconteceu duas coisas muito estranhas. Primeiro, por mais incrível que pareça, a base perdida foi colada em cima da home de alguém. E tipo, o Dani não teve nem graça, não deu um minuto de evento, os caras já acharam. Na verdade não acharam, né? Foi a base perdida que achou eles. Então a Steph ali pegou e mudou a base perdida de lugar. E eu acho que alguém já passou por aqui, tem até uma cama, eu achei um claim ali pra trás. Mas, tomara que não seja o claim fake, porque dane-se, eu tô procurando um claim gigante, cara, que é a base perdida. E eu tô procurando com a minha conta, mas a segunda novidade é que eu não vou jogar com a minha conta. O quê? Como assim? Calma, eu tô logando aqui em uma conta fake de um carinha da facção. E o jogo vai funcionar da seguinte forma. Além de invadir a base perdida, a facção vai ter que descobrir quem que é o impostor na invasão. Tipo, eu sou impostor, beleza, mas o que eles não sabem é que eu vou estar na conta desse membro da facção. E o único cara que sabe ali é o líder, né, que eu pedi pra ele me invitar. Então eu vou trocar aqui de tela. Aí, beleza, eu tô aqui, eu vou dar uma reorganizada no set desses caras, porque tá uma bagunça, ele não tem nem baú, a chest dele tá lotado. Pera aí, eu tenho que transferir também os meus creepers, os meus lançadores. Agora, ó, toma tudo aí pra conta fake. Eu sei que é ruim ficar transferido o item, mas pelo menos tem uma vantagem as skills. Olha só o nível desse carinha. Ele tem... Nossa, 27 de machado. Que melda. 70 de espada, que bosta. Eu devia ter perguntado pra ele quanto level ele tinha. Pelo menos ele tem a manopla completa ali, ao menos isso, não vou ter que tomar pote. Tá, vou transferir aqui umas armaduras inteiras pra ele, pegar separada, porque não dá nem tempo. Aí não importa quantas armaduras eu quebrar, quantas eu perder ou lucrar. Eu sei que ele tinha um e-chest duplo, né? O baú cheio aqui. Então, ele vai começar com isso e vai terminar com isso. O que eu lucrar é meu, o que eu perder eu vou ter que bancar depois. Tá, é isso. Desloguei ele com a conta Nerdstone. Agora eu vou entrar ali na cauda Kid e a gente vai começar a trollagem. Não é bem uma trollagem, é um desafio. Aquele que acertar vai ganhar um prêmio. Eu vou desmutar aqui e que comece a zoeira. Vamos carregar já. Eu tô indo do lado de trás. Vocês já acharam a base? Já, já. Já, já. TPA já também novamente, Nerd. Já fizemos um carinho atrás do lado. Eu não posso dar TPA em vocês. Só o Luquinhas pode saber quem eu sou. Vai funcionar da seguinte forma. Um de vocês aí da facção, não vou falar o Nick, é claro, é o impostor. No caso sou eu. E vocês vão ter que descobrir quem é até o final da base perdida. Quem descobrir vai ganhar Lançador. Então beleza, pera aí. Vou... Vou fazer na fac, vou fazer na fac. É o primeiro tempo. Pera aí, pera aí. Espera, espera, espera. Você vai dar alguma kick, né, Nerd? Mas depois, depois no final. Foca em invadir a base agora. Eu sei que eu não sou. Sai fora, sai fora. Já fizeram ganhar? Já carreguei atrás, Luquinhas. Já. Já fizemos. Já fizemos. Já tPA aí, Nerd. Porra. Não, só dou TPA no Luquinhas, tá louco? Vai que dá certo, né? Vai que dá certo. É que o Lançador, Nerd. Depois tu tem que entrar, né, Nerd? Ai, ai. Ô Luquinhas, me aceita aí. É? Não aceita não, Luquinha. Todo mundo vai ver quem é ele. Não aceita não. Ou pode ser que eu já tô aí. Eu posso dar migué também, tá? Só conversar. É verdade, Nerd. Saa... Caramba, tirando, tirando. Ele é o Bacelar, velho. Estouraram. É só foi me tu? Ah, o Bacelar, tá lá. É tão bom não tá na minha conta. Os caras não me focam, velho. Quem que tá lá? Quem que tá na ba... Quem tá em cima do canhão? Rapidinho. E sério, cara, é tão bom não ser o Nerd Stone. Os caras passam do meu lado aqui e ninguém me irrita, velho. Parece que eu sou invisível, tá ligado? Sério, parece mesmo que ninguém tá me vendo. É, não demorou muito. Eu já achei um maluquinho aqui querendo briga. Mas, quer ver, ó. Eu vou fugir dele. Você vai ver que os caras não perseguem muito. Eles veem, ah, o cara vai correr, nem vou perder meu tempo. Já ficou pra trás, tá ligado? É bem mais de boa. Você ficar suave aqui na base perdida, não ficar tomando rush o tempo inteiro, não tem que gastar uma porrada do lançador. O único problema mesmo é a armadura, cara. Eu não consegui instalar ali o negócio porque tava dando conflito. Aí eu vim com essa improvisada mesmo. Eu consigo ver a minha durabilidade, mas eu não consigo ver dos outros, tá? Tá todo mundo verde, mas não tá verde. Eles podem estar com a armadura quebrada e eu não vou saber. Mas, ainda assim, é de boa, cara. Só o fato de não ser focado compensa qualquer coisa. E acho bom a gente se preparar aqui, ó. Porque a base perdida tá perto de ser invadida. Eu já vou comprar a Creeper, só que eu esqueci. Eu tenho que comprar a Creeper com a minha conta original, né? Que eu tenho grana e o cara ali, além de falido, não posso gastar o money dele. Pera aí, vamos filmar o Nerdzone aqui, ó. Em terceira pessoa. E aí, galera, beleza? Ó, eu vou comprar um Creeper só, porque também é o que dá, velho. Eu também tô meio falido. Mas tá aqui, ó. Creeperzinho de graça. Muito obrigado aí ao Nerdstone. E estão muito perto de invadir a base perdida. Cara, como assim? Tá cheio de canhão em volta e eu não sei quem que tá perto de invadir. Eu vou entrar ali na K, eu vou entrar na facção e vamos ver no que dá. Mas já vai chegando com o TNT. Alguém vem com o EJT ou o TNT aí. Cara, dá pra creepar, dá pra creepar ali que entra. Mais fácil. Eu tô com o olho de Deus. Mete um Creeper ali pro Raio Mestre, dois no máximo. Eu explodo aqui, eu explodo. Dá todo mundo TPA no Luquinhas, todo mundo TPA no Luquinhas. Não, a gente já tá lá dentro já, Nerd. Já tá lá dentro. Quem tá lá? Velho, velho, cara. Não, não, dá TPA em mim, Nerd. Não vai falar quem você é. Dá TPA em mim, Luquinhas. Dá TPA em mim. Tem, tá? Tem baú ainda? Tem, tem. Mas tem bem pouco. Tem bem pouco. Não, tem um ainda. Tem um aqui, só que tá disputado. Foi mal, foi mal do 15. Só pôr a teia, só pôr a teia. Explodiu um. Por baixo não vai explodir, tem que botar a teia. Senta, senta, gente. Ninguém tem teia? E aí, derrubou o Luiz aí. O Luiz tá irritando. Tem baú ali em cima, ali em cima de a TPA. Coloca a teia, coloca a teia. Tem esse baú e o outro ali em cima. Aí, botaram. Ó o Martins ali em cima do baú. Ah, irritaram. Vou botar, botei aqui o Creeper. Não rita, não rita. Acende ele. Acende. Cai, me derrubaram. Nossa, velho. Mataram o Creeper ou explodiu? Não, que você vai botar a teia, cara. Botaram a teia, botaram a teia. Só que eles vão matar o Creeper, velho. Se eu botar. É muito cara. Creeparam, creeparam. Mataram o Creeper. Mataram o Creeper. Ah, acabou a teia na hora. Mano, tem um cara aqui que tá me focando. Será que ele sabe quem sou eu? Isso aí. Eu nem pra facção contei pra eles não saberem dos inimigos. Eu posso falar? Eu posso falar já? É o iHawk, porque quando ele falou, é... Quando eu pedi pra dar TPA, ele perguntou o meu nick e foi o último a dar TPA. Tá, e o que isso tem a ver? Que você foi o único e todo mundo já tinha dado TPA. E o Dantos também não tá online. É. No Discord. O Dantos é o da iHawk. É, eu não vou dar lançador perfect toda, não. Não vou dar lançador perfect toda, não. Vai, sim, vai. Todo mundo descobriu, certo é você dar fé, lançador pra todo mundo. Tá, todo mundo aqui no T1. Tá, vocês sabem quem sou eu. Agora tem que dominar no PVP aí, velho. Eu tô, eu tô, peraí. Vou morrer. Ajuda aqui, ajuda aqui. Tem um sem elma aqui, um sem elma. Meu capa tá zero, velho. Ah, tá, desculpa. Isso aqui é aceito. Vou te ajudar, vou te ajudar. Vem geral aí, não deixa eles dominar não. Rita, Rita, Rita é ultra. Vai igual na arena lá hoje cedo, tem que dominar esses caras aí. Ninguém vai dar TPA, eu vou pular. Ninguém vai dar TPA. Dá TPA no Stoop aí, bora, bora, bora. Ô, velho, ajuda aqui, eu tô com a matéria. Ah, agora que vocês sabem quem sou eu, dá pra mim vir com a minha conta, né? É, realmente. É, galera, não deu muito boa essa base perdida. Fui inventar aí esses negócios de impostor. Perdi o evento, cheguei lá, já não tinha quase baú nenhum pra creepar. Tudo bem que eu também não tinha quase creeper, né? Aliás, tem que pegar os meus ali e dar conta do carinha de volta. Não dá pra lucrar sempre, mas quanto que é a compreensão de vocês. Então, deixa o seu like aí se você gostou do vídeo. E é nóis. Muito obrigado por você que assistiu até o final. E valeu, falou nóis. Tchau!